Oi, gente! Hoje eu vou dar dicas pra vocês de livros de modelagem e costura, que pra mim são essenciais pra você que quer aí dar uma olhada, pra você tirar dúvidas e também livros bem completos. Eu vou dar uma mostrada aqui nesse livro aqui, ó. Ele é muito bom. Você vai aprender várias técnicas sobre roupas femininas. Então, aqui ele mostra toda a criação dos moldes, né? Como fazer as alterações. E pra você que já tá iniciando aí, já tem um pouco de conhecimento, é muito bom. Ensina a tirar as medidas do corpo, tá? E ensina um pouco, assim, de molagem também. Outro livro que eu gosto bastante é esse daqui. Esse livro aqui da Sônia Duarte. Ele também é muito bom. Cada um deles tem a sua metodologia, né? Às vezes mudam uma coisinha ou outra. Mas pra você se basear, né? E às vezes você tem alguma dúvida, ó, como fazer algum tipo de gola, ele vem e explica aqui tudo bem certinho. Então, isso ajuda bastante na hora da modelagem em construção e tirar suas dúvidas. Esse outro livro eu tenho já faz mais de 10 anos. E esse livro também é muito bom. É a Bíblia da Costura. Eu lembro que quando eu fui atrás foi difícil de encontrar, mas eu encontrei. Eu queria muito esse livro. Ele também, ó, dá dicas de alterações pra você reduzir o quadril. Dicas de alteração das peças, né? Pra você alterar os seus moldes, por exemplo. É... Várias dicas, ó, pra você fazer as fences, ó, como costurá-las. Então, são livros bem bacanas que eu queria aqui deixar como dica pra vocês. Livros que vocês podem estar aí, é... Tendo, né? Pra poder ajudar na hora que vocês estiverem fazendo a modelagem de vocês. Eu espero que você tenha gostado dessa dica. E me conta aqui se você já conhece algum desses livros. Se tem algum que você gosta. E compartilha pra que mais gente, né, venha conhecer e aprender um pouco mais sobre modelagem e costura. E me segue por aqui pra você aprender muito mais. Uai, seu app de vídeos curtos.